Diretor-geral de Secretaria de Estado, Formação Profissional no Emprego, Paulo Alves, atua a declaração neba GMN e a Hotel Novo Turismo, semana nem. Paulo Alves informa, candidato serem em uma clio na exame físico, setuir exame escrita no oral, a foe em inglês setuir quedas, exame médico e a clínica Stanford. O custo do larato estolores em cada emaida. Criteram nela hoje mais russi se fope, mais bem-russi govar na Austrália. Relaciona o custo, se fope, halou na aproximação, o governo da Austrália, onde reduz montante de fere, também preocupa-se ao público. E, normalmente, o processo de exame era, se colocou na chintra, mas, em Malaya, a Austrália, se preferiu ir para Stanford. Stanford, na hospital de Nibemaka, se fosse a Austrália-Russi, para atuar o processo de testo, vamos, se colocou no governo timor-lês, e, antes de acontecer a Covid, vamos, se colocou na aproximação para o governo da Austrália, e vamos, para Stanford, para atuar tudo o custo. Também há uma aproximação do Centro Clínico de Stanford, que não se revela a todos os preços. A decisão de bater o Centro Clínico de Stanford, que não se revela a todos os preços. A decisão de bater o Centro Clínico de Stanford, que não se revela a todos os preços.